E eu quero frevo, 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 frevo a senhora E o seu derrubo Oh, oh Quantos aqui são interesses e quer Quantos eraないって soma que é a mulher Quantos homens eram o inferno, outros eram Onde os caras de centro e solam na minha mão Semelhão entre cabelos na minha luz A banda foi o que tá me lembrando da solidão Quem me mandou companheiro, desagradou a dor Isso é hipóloga, isso é hipóloga, baby A banda foi o que tá me lembrando da solidão Qualcomm, par disclose, ôminao, baby A banda foi o que tá me lembrando da solidão Todos os jovens eram inteiros, outros eram Rolando o mundo, esses anos são da minha dor De ter a grande cabeça, a formagem esforça Acolhado o nome do homem, lembrando da solidão Bebendo o meu companheiro, desabando o cantador Enquanto vocês voltam ao meu veneno, segura tua mão e segura É quando vem, sacode a caminheira, a dança toda vermelha O ano cego, badeira, procura o torno É quando vem, sacode a caminheira, a dança toda vermelha O ano cego, badeira, procura o torno Remacia! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado meninas Paulinho Obrigado